Sejam todos bem-vindos. Então, temos aqui alunos do PROPUR, professores do PROPUR participando. Gostaria de lembrar a todos, então, que o nosso programa, o PROPUR, completou 50 anos em 18 de março de 2020, sendo um dos programas de planejamento urbano e regional mais antigos do Brasil. O seminário, então, PROPUR de 50 anos virtual, ele foi organizado para celebrar esse momento histórico e importante para nós e está sendo realizado de forma remota em função do contingenciamento devido à pandemia pela COVID-19. A organização geral do seminário está sendo realizada por mim, Luciana Miron, e pela professora Daniela Fialho. Nós temos tido como organizadores e mediadores das palestras e mesas redondas a professora Inês Martina Leste, o professor Júlio Vargas, que está completando a quarta organização de atividades desse seminário, a professora Clarice Marasquinha, o professor Eber Marzullo e o pós-doutorando Tarson Nunes, e também representantes discentes têm colaborado conosco. O seminário PROPUR 50 anos virtual está sendo realizado durante a gestão da professora Elenisa Campos, como coordenadora, e da professora Lívia Pitinini, como coordenadora substituta. O seminário também integra as atividades da Comissão de Autoavaliação do PROPUR, que além dessa avaliação do programa, também tem como meta o planejamento estratégico para o futuro do programa. Em função das inquietações do processo de autoavaliação do programa, buscamos profissionais que atuem em programas de pós-graduação de países do eixo Sul-Sul, como é o caso dos nossos convidados de hoje, a professora Sílvia Tavares, que representa então a Sunshine Coast da Austrália, a universidade, e o professor Jorge Sussa Contado, que representa a Universidade do Chile. Procuramos convidados que, além de conhecer contextos distintos do nosso caso no Brasil, também pudessem ter a sensibilidade de conhecer a nossa realidade, sendo a professora Sílvia uma brasileira que atua na Austrália, o professor Jorge, além de um vizinho latino-americano, também ter sido nosso professor convidado, que já ministrou um tópico especial sobre gentrificação do nosso programa, ou seja, conhece a nossa faculdade, conhece o nosso programa. Segue um breve currículo dos palestrantes. Júlio, gostaria de ler o currículo da Sílvia? Sim, então, boa noite, gente. Obrigado, Luciana. Bem-vindos a todos. Obrigado pela presença. Para nós, realmente, é uma honra, né? Sempre bom receber colegas. Essa discussão sobre descolonização e maior articulação entre os países do Sul, menos dependência em relação ao metrópole, como se dizia antigamente, é muito boa, muito interessante para nós, muito rica, e tivemos essa sorte, digamos, de ter relações e contatos com dois excelentes profissionais com perfis diferentes, trajetórias e tal, que provavelmente vão enriquecer muito esse debate. Nós estamos realmente muito satisfeitos, agradecemos a presença dos dois. Eu vou falar aqui, então, brevemente sobre o currículo da Sílvia Tavares, que é gaúcha, nossa conterrânea, pelotense, formada pela UFPEL, fez o mestrado no PROPAR, e depois foi para Nova Zelândia cursar o seu doutorado lá. Ela chegou a ser professora efetiva, contratada, concursada da Universidade Federal de Tocantins, que é uma coisa importante, uma experiência numa federal brasileira, e durante o doutorado foi professora contratada do curso de paisagismo da Lincoln University, também na Nova Zelândia, e depois de planejamento urbano da James Cook, que é na Austrália, uma universidade bastante conhecida. Desde março de 2020, trabalha como professora efetiva em desenho e planejamento urbano da Universidade da Sunshine Coast, e ela também foi pesquisadora visitante no Instituto de Desenvolvimento Urbano e Regional em Arlen, na Alemanha, em 2014. Então, ela possui extensa experiência em ensino de projeto, teoria de arquitetura, urbanismo, paisagismo, e a sua pesquisa está centrada no projeto de espaços públicos, que proporciona um conforto térmico e resiliência às mudanças climáticas, enquanto promovem a saúde, tanto dos seus usuários, quanto do ambiente natural que os circunda. Então, bem-vinda, Silvia. Muito obrigado pela presença. Obrigada. O professor Jorge Insulsa Contado é arquiteto da Universidade do Biobio, mestre em desenvolvimento urbano pela Universidade Católica do Chile, e PhD em Planning and Landscape pela Universidade de Manchester, Inglaterra. Ele é professor associado e editor da Revista de Urbanismo da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade do Chile, e fundador da Rede Acadêmica de Desenho Urbano, a qual completa cerca de 10 anos de trabalho contínuo. Suas áreas de docência e investigação são o urbanismo, o desenho urbano, a regeneração urbana e os processos de gentrificação, com especial ênfase para centros de cidades da América Latina, bem como aos processos de reconstrução pós-desastros naturais. Nessas áreas, tem publicado diversos trabalhos, entre os quais se conta com a autoria do livro de desenho urbano, séries 1, 2 e 3, artigos em revistas internacionais como Urban Studies, Urban Geography, Cities e Geography Compass, capítulos em livros internacionais, é investigador associado do Global Urbanism Research Group da Universidade de Manchester, em cuja instituição foi membro da equipe internacional do Sustainable Consumption Institute, e durante 2013 desenvolveu uma pesquisa sobre gentrification and post-disasters urban policies, comentada pela Urban Studies Foundation, do Reino Unido. Além disso, tem ministrado cursos de graduação e pós-graduação no Departamento de Planejamento e Desenho Urbano da Universidade do Biobio, no Instituto de Estudos Urbanos e Territorais da PUC do Chile, e no Departamento de Planejamento da Universidade de Manchester, em Inglaterra. Como profissional, também atuou na Unidade de Planos Regulares Comunais da Secretaria Ministerial Metropolitana de Habitação e Urbanismo do Chile. Sobre a atividade de hoje, então nós vamos ter em primeiro lugar a fala da professora Silvia Tavares e depois do professor Jorge Insussa Contardo, depois deveríamos ter tempos para perguntas e respostas e o encerramento às 9 horas. Tanto o público da webconferência aqui pelo MCONF, quanto do Facebook, poderão fazer questões, poderão fazer as suas questões. As questões pelo Facebook estarão sendo encaminhadas pela professora Daniela Fialho para o chat do MCONF e por essa razão podem demorar um pouco mais para serem respondidas. Os demais poderão fazer as questões diretamente pelo chat do MCONF e agradecemos então a presença de todos aqui e também a ajuda do Nicolas, nosso bolsista, que está fazendo a transmissão para o Facebook. Então, eu vou colocar aqui a apresentação da Silvia. Silvia, contigo então a apresentação. Obrigada. Obrigada, Luciana. Eu queria agradecer a apresentação do Júlio também e dizer que é uma honra para mim voltar à casa, né? Tem coisas que o COVID está proporcionando também, essa questão dos seminários serem todos online e proporcionar a gente mesmo de longe participar. Muito obrigada pelo convite. É uma honra para mim voltar a participar de um seminário na UBIS. Então, quando eu conversei com o Júlio, o Júlio me pediu para preparar essa apresentação sobre como é estruturado o curso de arquitetura, os cursos de arquitetura e urbanismo aqui na Austrália. É bem diferente do que a gente faz no Brasil. Então, eu vou apresentar um pouco para vocês. Primeiramente, eu queria prestar aqui, registrar o meu reconhecimento ao povo Gubi-Gubi, que são os tradicionais proprietários das terras, de onde eu estou fazendo essa apresentação. É o povo indígena, né? Daqui da Sunshine Coast. E eu gostaria também de registrar o meu respeito aos seus antepassados, às gerações presentes e culturas. Os povos que a gente sempre se refere aqui são os povos aborígenes tradicionais, né? Os proprietários tradicionais da terra. E também os povos das ilhas do Estreito de Torres, que é o Estreito que fica entre Cape York, que é aquela pontinha lá de cima da Austrália, e Papua-Nova Guiné. Então, são as ilhas daquele Estreito. Eles são os donos dessa terra, onde hoje a gente aprende, né? E ensina. Então, eu queria registrar o meu respeito. Bom, em relação, primeiramente, a minha trajetória, como eu cheguei, onde eu estou e o que eu fiz nesse tempo todo. Como o Júlio falou, eu me formei em Pelotas, estudei na UFEL, me formei em 2003. Eu sempre tive muito interesse nessa área de conforto, principalmente em iluminação, naquela época. Eu fiz mestrado em habitabilidade, edificação e urbanização do Parque, com o professor Heitor. Trabalhei no laboratório de conforto com ele, na época. Depois que eu terminei, eu queria muito, eu sempre quis fazer doutorado num país de língua inglesa. E, na época, as bolsas eram muito focadas em professores de universidades, né? Que tinham vínculo com a Universidade Federal. Então, eu tinha, na época, um sonho de trabalhar numa Universidade Federal. E foi aí que eu fiz o concurso e fui trabalhar na Universidade Federal do Tocantins. Lá, também, eu trabalhava diretamente na área de conforto ambiental e projeto arquitetônico. Então, de uma certa maneira, foi uma coisa que me atraiu muito, foi essa possibilidade de trabalhar lá na área de conforto, que era, né? A gente, na época, era um professor de conforto para o curso de arquitetura. Então, não era fácil. E essa foi uma das principais razões pelas quais essa oportunidade me seduziu tanto. Quando eu terminei o estágio probatório, foi quando eu comecei, então, meu doutorado. Me mudei para Nova Zelândia. Fiz meu doutorado na Escola de Paisagem, de Arquitetura da Paisagem, na Lincoln University. E até uma coisa que, Jorge, acho que a gente tem em comum, eu cheguei em Christchurch em 15 de fevereiro de 2011. Dia 22 de fevereiro, aconteceu um terremoto que destruiu a cidade. Então, o meu doutorado passou a ser reconstrução de Christchurch, o foco do meu doutorado. Depois que eu terminei o doutorado, eu entreguei a tese e fui conseguir essa posição de pesquisadora visitante na Alemanha. E aí, fiquei seis meses lá, trabalhando com desenvolvimento urbano. Voltei e continuei trabalhando na Lincoln por mais dois anos. E aí, passei em uma seleção, um curso aqui na Austrália, na cidade de Keynes, e fui trabalhar, então, como professora efetiva do curso de planejamento urbano na James Cook University. Eu fiquei na James Cook por três anos. O perfil do curso de lá é um pouco diferente do desenho urbano, como a gente conhece, é bem planejamento. E era um pouco diferente do foco da minha pesquisa do caráter de ensino, que eu tenho a tendência a focar, eu vou falar um pouco mais disso depois. Então, por isso, quando surgiu essa oportunidade aqui na Sunshine Coast para trabalhar nesse curso de desenho urbano, para mim era tudo o que eu estava procurando, era essa combinação do desenho urbano, o resgate do desenho urbano, que eu não via muito nos cursos de planejamento puro. Então, eu vou falar um pouco dessa estrutura para tentar explicar quais são essas diferenças. A Austrália é praticamente do tamanho do Brasil, mas tem 24 milhões de habitantes. Desses 24 milhões de habitantes, 16 milhões moram em cinco cidades, que são as cidades maiores, Brisbane, Sydney, Melbourne, Adelaide, Perth. São as capitais. E nessas cidades, que são todas sudeste da Austrália e Perth no sudoeste, é onde se concentra grande parte dessas instituições. A Austrália tem 40 universidades, dessas 40 universidades, 37 são públicas e 3 são privadas. As universidades privadas, a gente quase não tem muita notícia, porque elas se auto-administram. As universidades privadas, elas funcionam de uma maneira um pouco diferente do que a gente chama de universidade, desculpa, universidades públicas. Funcionam um pouco diferente do que a gente chama universidade pública no Brasil. As universidades aqui, elas têm um financiamento do governo, que são o que eles chamam de block grants, então, dependendo do impacto da pesquisa, então, a gente praticamente só publica em Web of Science, escopos, se não, não tem impacto, e para a universidade não conta, então, para a gente também não conta, como publicação. Então, o impacto dessa, o impacto dos pesquisadores é medido através de quantas publicações a gente consegue nesses, nessas bancos de dados indexados, quantas citações a gente tem, né, então, dependendo dessa produção, a universidade recebe mais dinheiro do governo federal. isso não significa que os alunos estudam de graça, os alunos também pagam uma taxa, né, para ter esse ingresso, ter o direito de estudar na universidade. Para aluno australiano, é significantemente mais barato do que para aluno internacional, cinco vezes mais barato, lógico. Mas uma coisa que eu acho interessante, há uns anos atrás, houve uma visita de um grupo de reitores do Brasil, quando eu estava lá na Nova Zelândia, e uma coisa que eles acharam interessante é essa maneira de financiar, né, de como garantir que esses alunos tenham acesso à universidade. O que eles fazem é, se um aluno que é australiano, que é cidadão australiano, ele tem automaticamente direito a um empréstimo bancário, né, para cobrir os custos do estudo universitário, em seguida que ele sai da escola. Esse dinheiro, então, eles fazem, né, todo o curso sem pagar, quando eles se formam, no momento que eles começam a receber salário, receber um mínimo, aí existe um mínimo, eles começam a pagar, então, de volta esse empréstimo. Então, não existe essa ideia de que os alunos não vão ter acesso, né, sendo aqui, sendo australiano, ou residente, todos têm acesso à educação superior. Existem também as escolas vocacionais, que são como os nossos institutos federais, eu acho que para a gente, na nossa formação de arquiteto urbanista, o que é interessante é que essas escolas vocacionais, elas formam builders, por exemplo, os builders, eles são os construtores, né, então, todo mundo que trabalha numa construção, seja qualquer encanador, qualquer instalação, eles precisam desse certificado. Então, são cursos bem focados nessa área mais de treinamento. Em relação à estrutura, né, do curso, eu não sei se vocês conhecem esse livro, esse livro foi indicado para mim, o meu grupo, quando eu estava no primeiro semestre da faculdade, e eu sempre me lembro desse livro, quando eu vejo a estrutura dos cursos aqui, tudo que a gente faz, tudo que a gente faz no Brasil em um curso só. A arquitetura e o urbanismo, no modelo anglo-saxão, e aí, anglo-saxão, eu falo Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia, e alguns outros países também adotam, mas, por exemplo, até a Alemanha adota mais um modelo que é mais o nosso modelo latino de arquitetura e urbanismo. Mas o modelo anglo-saxão, ele separa todas essas disciplinas, né, então, por exemplo, a arquitetura, os alunos fazem um ano, que é aquele ano comum, né, e aí, depois desse primeiro ano, eles escolhem se eles vão fazer building design, que é o nosso arquiteto projetista, se eles vão fazer, vão seguir uma carreira mais na área de teoria e história, né, e urban studies e architectural studies, ou se eles vão fazer, vão focar mais em arquitetura de interiores, e aí o currículo desses cursos é diferente, né, então, não é todo mundo que vai fazer todas as instalações elétricas, cálculos estruturais e tudo mais, depende do foco, né, que se escolhe lá no primeiro ano. O curso de urbanismo é um curso completamente separado, então, universidades que oferecem arquitetura não necessariamente oferecem urbanismo, se oferecem, normalmente, nem se comunicam muito, são bem separados, corpos docentes separados e tudo mais. O urbanismo aqui, ele foca, né, em planejamento regional e urbano, e depois tem o curso de desenho urbano. O curso de desenho urbano, ele, tradicionalmente, não é um curso de graduação, ele é um curso de pós-graduação, né, ele não é, ele é um curso que paisagistas podem escolher se especializar, arquitetos podem escolher se especializar, mas ele não é uma coisa só de quem faz esse curso de planejamento, né, ele é uma subdisciplina, como eles dizem aqui, é uma disciplina já de pós-graduação. Depois tem os cursos de arquitetura da paisagem e os cursos de building e architectural science, que é toda a ciência do edifício. Então, esse curso de building e architectural science entra toda a parte de patologias, de conforto, de materiais, tudo entra nessa parte mais de ciência do edifício, que é, de novo, um curso separado. Às vezes, eles estão, eles estão junto, né, no currículo de arquitetura, outras vezes, eles estão na engenharia, eles não necessariamente são parte dessa mesma coluna cervical da arquitetura. Eu coloquei ali também os institutos, ou os órgãos, né, que regulamentam cada uma das profissões. Então, esse curso de building design, ou architectural design, ele é credenciado pelo Architects Accreditation Council, aqui da Austrália, né, o AACA. Existe também um instituto de arquitetos, mas esse instituto de arquitetos, ele não tem, ele é como o nosso IAB, ele não tem o papel, né, educal, de regulamentação, mas ele é o instituto que organiza premiações, que organiza toda parte de coisão profissional, né, de as pessoas se identificarem com a profissão e tudo mais. O curso, a profissão de urbanismo, ela é credenciada pelo Planning Institute of Australia. Então, aí é o instituto de planejamento, né, que faz a regulamentação profissional, e a profissão de paisagismo, de arquitetura da paisagem, é pelo Instituto também de Landscape Architecture. Eu coloquei vermelho, laranja e verde, porque o vermelho, a arquitetura é a única profissão que não pode trabalhar se não tiver o registro profissional. O arquiteto tem que ter o registro profissional, porque é uma profissão de risco, né, uma profissão que, se a gente não sabe o que está fazendo, coloca a vida das pessoas em risco. O urbanismo, a maioria dos urbanistas tem o registro profissional, porque os clientes valorizam, né, então, se uma pessoa que trabalha com urbanismo que não tem registro profissional, provavelmente vai ter mais dificuldade de se encontrar, né, de conseguir um emprego nos órgãos públicos, né. Então, é uma coisa mais desejável. O paisagismo é também desejável, mas é, talvez, o que tem menos peso. Qualquer uma dessas profissões, os alunos se formam, e dois anos, eles passam dois anos em escritório, né, com um mentor, e aí, depois desses dois anos, é que eles aplicam, né, esse mentor escreve, faz um relatório, dizendo, né, das dificuldades, ou das qualidades desses profissionais, e aí, então, eles conseguem aplicar para ter o registro profissional independente. Uma outra coisa que eu queria destacar é que o curso de Landscape Architecture aqui, ele é um curso de quatro anos, para ser registrado, né, profissionalmente, ele é um curso de quatro anos, e esse curso, ele não é a mesma coisa que a gente faz no paisagismo no Brasil, nos cursos de arquitetura. Paisagismo, a gente vê, né, pelo menos eu, acho que só posso falar da minha formação, hoje em dia, já faz tanto tempo, mas a formação que eu tive, o paisagismo era muito focado no desenho do espaço público, né, claro, focado no usuário, mas no desenho de parques e de espaços livres. A arquitetura da paisagem aqui, esse curso de quatro anos, ele é um curso muito mais focado na gestão de recursos naturais, então, projetos e preservação de parques nacionais, ele vai também para a escala urbana, mas quando se faz um projeto, por exemplo, lá na Lincoln, quando eu trabalhava lá, uma das coisas, uma das principais características do curso era se a gente vai colocar, vai definir, né, qual é a árvore que vai num parque, tem que saber todas, que pássaros elas atraem, que tipo de outras espécies ela pode, qual é o impacto que essa árvore pode causar, não é só para o ser humano que vai usar o parque, é todo o impacto ambiental. Se a gente vai desenhar um parque, ele está numa rota de um corredor verde, ele faz parte de uma infraestrutura, ou ele é só um parque com uma amenidade, né, para a gente passar uma tarde. Então, existe toda essa característica no paisagismo, que é, eu acho que no Brasil, o meu, há um tempo atrás, eu escrevi um texto sobre isso, e eu acho, né, que a gente precisa de geógrafos, ecologistas, biólogos, engenheiros, para fazer esses projetos que se faz, que se foca no curso de quatro anos de paisagismo nesse modelo. Então, é bem diferente, né, o quanto se vê de cada uma das coisas em cursos independentes, assim. Sim. Em relação a essa distinção, né, do que é o town planning, town planning é o título original, e o nosso urbanismo do Brasil, isso é só uma recomendação, mas é um artigo que eu li há algum tempo, e eu acho que, para mim, foi um divisor de águas, assim, e fez entender super bem quais são essas diferenças. Então, é só um, né, para quem tiver interesse, talvez seja interessante dar uma olhada nesse artigo, é do Michael Hebert da University of Manchester, então, Jorge provavelmente conhece o trabalho dele. Então, o que que acontece? Esse gentleman, Gordon Sherry, ele era um urbanista, né, e o Mr. Sherry, ele tinha essa visão de que o urbanismo tinha que se separar da arquitetura, o urbanismo não é a mesma coisa que a arquitetura, o urbanismo é tão importante quanto a engenharia, ela é uma profissão, né, separada e diferente. E aí, o que que ele pregava? Que os urbanistas tinham que parar de olhar a forma física, evitar olhar essa forma física e espacial, que o trabalho do urbanista deveria ser mesmo a gestão desse espaço urbano, né, ter a consciência social, e ter isso como foco, mas desenvolver uma prática profissional que seja focada na regulamentação, no desenvolvimento da cidade, mais estratégica e menos formal. Então, ele foi uma pessoa-chave, né, nesse desenvolvimento do modelo anglo-saxão, e o Michael Hebert, ele fala no artigo, e eu acho que é uma, né, é uma frase de peso, de town planning, essa ideia do planejamento independente é muito anglo-saxão. Quando a gente fala em urbanismo, é latino, é uma visão latina. Nosso urbanismo, desenho urbano, planejamento urbano da maneira como a gente faz, junto com a arquitetura, com essa visão do espaço, é uma formação muito latina, é uma coisa bem distinta. Eu coloquei nesse próximo slide a evolução dessa profissão, né, para dar uma ideia, eu não vou entrar muito em detalhes, mas existem fases, né, do estabelecimento desse instituto de planejamento, lá no início, né, dos anos, do século XX, depois existiu uma fase de consolidação, que era muito focada nas ciências exatas. Ciências exatas no urbanismo, muita estatística, tudo muito baseado em números, tudo muito rígido, né, e aí, então, houve uma crise intelectual, por que a gente está fazendo isso, se geógrafos também estão fazendo isso, outras pessoas estão fazendo isso, quem somos nós, e qual é o nosso ponto de diferença? E aí, houve, então, um apelo a esse pluralismo de novo, a voltar e tentar resgatar o que era, por que a gente se separou, e o que a gente faz que os outros não fazem? Então, nos anos 90, houve uma reconstrução, uma reconstituição dessa imagem de quem é o urbanista, né, e aí, nessa fase, houve muito forte, e muito forte, que eu digo, eu vejo isso nos meus colegas aqui na Australia, muito forte, um apelo a esse planejamento ambiental. Então, tem muita gente, dentro dos cursos de planejamento urbano, que trabalham com gestão ambiental, ou que fizeram engenharia ambiental, e eles vêm para o planejamento, porque na década de 90, quando esses cursos, o curso onde eu trabalho, foi criado em 1994, esses cursos, eles estavam se desenvolvendo. Então, é muito visível, assim. E essa fase de amadurecimento, que é onde a gente vive hoje, que existe todo um questionamento de resgate, né, da rua. Uma coisa que eu acho super interessante, é que em português, né, a gente fala, ah, o meu irmão está na rua, o fulano foi para a rua, onde é que tu vai? Ah, vamos para a rua. A rua é um lugar, né, a rua, no inglês, ela não é um lugar. A gente não diz que a gente vai para a street, né, a street, ela é uma infraestrutura, ela é um órgão de conexão ali, a gente não se refere à rua como um lugar. E aí tem todas essas coisas do imaginário, né, que vão se criando, como a gente se refere a todos esses elementos. Uma outra coisa que é interessante, é que mesmo nessa década de 50, quando se falava, né, quando a arquitetura ainda, quando o urbanismo ainda tinha uma influência da arquitetura, ele não tinha esse foco no efeito daquela geometria ou daquela espacialidade nas pessoas. Era muito geometria em si na planta, era muito desenho, né, e não tinha isso, a gente sabe, o movimento moderno era muito assim, mas ele não tinha essa inclusão humana. E hoje em dia, essa busca que é, né, o que está acontecendo aqui no curso onde hoje eu trabalho. Em relação aos focos, né, dos cursos de planejamento, eu listei só quatro, tem 29 no total, cursos registrados na Austrália, só em Queensland são sete, eu listei os quatro, que são os quatro principais, e claro, o principal é o que eu trabalho, o primeiro da lista. Então, e só para, né, distinguir quais são esses focos, aqui na Sunshine Coast, a gente, o Nick, que trabalha comigo, ele é paisagista, então os cursos de paisagismo aqui, de arquitetura da paisagem, tem esse caráter muito de ateliê, de projeto também, então o Nick, ele enxerga muito, né, essa necessidade também da visão espacial. Então a gente tenta, né, e ele reestruturou o curso de uma maneira, a trazer essa dimensão de desenho urbano para o curso de graduação, então é o único curso na Austrália que é credenciado, que tem essa visão espacial, o desenho urbano incluído, né, nessa formação curricular. A Universidade de Queensland, que é a maior universidade daqui do estado de Queensland, ela tem muito um foco de políticas públicas e planejamento estratégico, a Universidade de Tecnologia, todas as universidades que são technology aqui na Austrália, elas eram originalmente como institutos federais e se transformaram em universidades, né, a QUT, ela tem muito esse foco em ambiente construído, gestão e construção de projetos. E a Griffith, que é na Gold Coast, é muito, é mais focada na preservação e gestão ambiental. Então, dependendo, claro que nem todo aluno, né, aos seus 18 anos, enxerga essas nuances dos cursos, mas os alunos de pós-graduação, eles enxergam bem qual é o foco de cada um dos cursos. Eu queria só falar, muito diferente também do que a gente vê no Brasil, esse é o nosso corpo docente da Universidade aqui da Sunshine Coast do curso de urbanismo. Então, o Nicholas Stevens, né, a Dr. Nicholas Stevens, ele é o coordenador do curso, ele é formado em paisagismo. A Cláudia, ela é também, ela é da área de gestão ambiental. E eu, somos nós os três. Aqui na Austrália, existe uma diferença também, por exemplo, o Nick, ele é Senior Lecturer, né, eu sou lecturer, que é o primeiro, como se fosse o nosso assistente, acho que professor assistente. E a Cláudia, ela já é professor. Então, são quatro níveis, né, é o Lecturer, Senior Lecturer, Associate Professor, e depois o Professor. Professor é mais do que doutor, quando a pessoa chega Associate Professor, a gente não se refere mais a elas como doutores, e para cada uma dessas transições, de Lecturer para Senior, de Senior para Associate, e de Associate Professor, existe toda uma inscrição, uma banca, uma avaliação, não é nada automático. Pode escolher nunca aplicar para promoção e ficar naquela, nessa vaga inicial, as exigências, as expectativas são menores, né, existe uma expectativa para um professor de que se traga muito dinheiro para a universidade, então são as pessoas que são muito boas em aplicar para financiamentos, de pesquisa e tudo mais. Mas é um caráter também diferente de como a universidade opera, né. Essa é a nossa gráfica curricular, eu não vou entrar em detalhes, mas o que eu acho que é interessante aqui é que esses cursos que estão circulados em vermelho, eles são os cursos que nós os três ensinamos, então são os cursos que são dentro da faculdade de urbanismo, que são focados no urbanismo, são todos os ENP. Ali, se olhar nessa grade curricular, também tem muita coisa de planejamento indígena, isso é uma coisa muito importante aqui na Austrália, universidades que não têm isso não se credenciam, e existe também uma política, uma carga muito forte de legislação, então leis relativas a planejamento e governo, né, essa questão da governança, como a gente chama aqui. Um diferencial desse curso daqui da Sunshine Coast é essa coluna cervical bem da esquerda, né, que são os ateliês de projeto que vão do primeiro ao último ano, que nenhum outro curso de urbanismo tem, ateliê de projeto não é uma coisa, né, dos cursos de planejamento, esse curso tem, porque ele é focado em desenho urbano. Mas muitos outros cursos são dos cursos de geografia, de artes, de ciência e tecnologia, de várias outras partes. tem também, né, os minors, que, o que que significa um minor? Significa que o aluno escolhe um foco e, dependendo do foco, se ele quer fazer geografia humana ou se ele quer fazer sociologia, todas aquelas eletivas bem na direita ali, aquela coluna, elas vão ser focadas naquele tópico que ele escolheu. Então, essa é a diferença, que eles vão, o que que significa um minor? Significa que vai ser um urbanista com um foco muito forte em sociologia, ou um urbanista com um foco muito forte em desenho. Então, o aluno, no segundo ano, ele faz o primeiro ano comum, no segundo ano, ele escolhe qual é o minor que ele quer fazer e esse minor aparece no diploma também. Em relação à empregabilidade, né, e mercado de trabalho, seis meses depois da formatura, mais de 80% dos nossos alunos, estou falando aqui da Universidade da Sunshine Coast, já estão empregados. Essa é uma média, é um pouco acima de 80%, a média, mas, em alguns anos, é 100%, depende, mas a média é 80%. Onde eles se empregam? Eles trabalham em prefeituras, trabalham em governo estadual, governo federal, empresas privadas. A Austrália tem um sistema parecido com o do Brasil, federal, estadual e municipal, mas os estados têm mais autonomia do que os estados brasileiros. então, é uma legislação, uma constituição, mais como os Estados Unidos, né, então, os estados, eles têm as suas leis que não necessariamente, acho que a lei, a questão é que a lei federal, ela é mais flexível, ela não é tão específica, né, então, dá mais flexibilidade para os estados decidirem algumas coisas. E o que que, no que que esses alunos trabalham? Eles trabalham no planejamento estratégico, leis de uso do solo, plano diretor, avaliação e aprovação de projetos urbanos, aí são os novos, né, os novos bairros e pilotamentos, planejamento de serviços de infraestrutura, mobilidade, desenho urbano e placemaking, renovações urbanas, planejamento ambiental e gestão de recursos naturais, preservação patrimonial, uma coisa que na Austrália não é muito, ainda, eles se enxergam como um país muito novo, muito jovem, né, mas é uma coisa que é uma divisão também dos urbanistas e planejamento regional e rural. Em relação à estrutura do curso, né, do pós-graduação, então, ali eu estava falando da graduação, no pós-graduação, se esses alunos resolvem, voltam a fazer por pós-graduação, o nosso curso daqui, ele é um curso de desenho urbano e planejamento urbano com ônors, o que que significa? Os alunos fazem durante um semestre um projeto de pesquisa que é um mini-mestrado, né, esses alunos que se formam com o bacharelado em planejamento ônors, eles podem ir direto para um doutorado, eles não precisam fazer o mestrado, né, então, todo mundo no nosso curso aqui se forma com ônors. Alguns outros cursos, o curso onde eu trabalhava antes, na James School University, eles podiam escolher se eles queriam ou não fazer ônors. depois, o próximo nível é o graduate certificate e o graduate diploma que são mais, assim, para alunos que se desconectaram do meio acadêmico e querem voltar, mas não tem certeza se querem fazer um doutorado ou querem se inserir numa outra profissão que não é a original deles, né, então eles fazem o graduate certificate é um semestre e o diploma é um ano. Depois tem dois tipos de mestrado, eu deixei em cinza o master's by coursework porque a gente não oferece aqui na USC, mas é comum. Master's by coursework, eles, os alunos fazem cursos, né, eles são baseados em aulas, eles nem, não precisam fazer uma tese, uma dissertação e eles, eles, na verdade, quem tende a fazer esse curso são, de novo, pessoas que, por exemplo, alguém que estudou administração e quer fazer urbanismo, né, que não, não entende muito da área de urbanismo, então vem e faz essas cadeiras a nível de aula mestrada. Uma coisa que eu sempre falo para alunos brasileiros que querem estudar na Austrália é não façam o master's by coursework porque não é reconhecido no Brasil, né, não existe a tese, não existe a dissertação e não é uma coisa que se valida. Então, quando existe interesse, eu sempre falo para fazer o master's by research, que é o nosso mestrado com a nossa, com a dissertação e depois o doutorado. Em relação às cadeiras, não existem cadeiras, né, os alunos fazem só pesquisa, são muito autônomos, quase que nem são alunos, é uma coisa meio pesquisadores, né, não existe muito, o papel do orientador é realmente só ter certeza de que o aluno está mantendo foco, e esses alunos, eles fazem alguns workshops, que são treinamentos, treinamentos para escrever a tese, referências bibliográficas, como acessar bancos de dados e coisas do tipo, mas não existem cursos específicos de conteúdo, né, uma outra coisa, o doutorado não é um doutorado em urbanismo, o doutorado é uma coisa da universidade, a gente faz um doutorado, tu vai fazer com aquele orientador que é da tua área, aquele orientador tem que te aceitar no curso, né, mas tu não faz doutorado em urbanismo, é uma coisa mais PHD, PHD, é uma coisa mais geral, em relação às áreas de concentração, também não existem áreas de concentração, eu acho que as áreas de concentração somos nós, né, os alunos, eles veem quem é o corpo docente, eles pesquisam quem é o corpo docente, e eles mandam um e-mail diretamente para o professor com quem eles querem estudar, e aí eles têm que convencer, faz uma carta de apresentação, o que que fizeram, por que que fizeram, por que que se interessam no nosso trabalho, se já publicaram na área, né, para um doutorado aqui, para entrar no doutorado tem que já ter publicado, não entra no doutorado sem publicação, e as áreas em que então a gente foca, né, que são os carros-chefe do nosso curso, são as áreas que a gente pesquisa, o NIC trabalha com fatores humanos e sistemas sociotécnicos, que é essa análise de sistemas complexos, a Cláudia é mais focada em áreas costeiras e aging populations, populations, né, população mais idosa, como planejar, em um ambiente inclusivo, e eu trabalho na área de clima, microclima urbano, focado no desenho, então eu não faço muito a questão meteorológica, eu faço como o desenho e as soluções urbanas afetam o microclima resultante, né, eu coloquei algumas imagens das nossas pesquisas. Enfim, eu acho que, para concluir, não quero me estender muito, mas eu acho que uma reflexão interessante é por que, né, que a universidade onde eu trabalho hoje, ela está buscando tanto esse retorno ao desenho urban, né, e eu acho que a razão principal é porque a Austrália tem, como o Brasil, né, uma tradição de planejamento urbano, Camberra é a capital, a capital não é Sydney, assim, da mesma maneira como eu tenho que falar para muitos australianos que a capital não é o Rio de Janeiro, né, Camberra foi planejada também, como Brasília foi, não focada, né, nas tradições modernistas, mas focada na City Beautiful, então é uma cidade muito com as vistas, ela foi planejada, foi trabalhada pelo Walter Griffin, que era paisagista, então, os elementos da paisagem são muito importantes, as montanhas, né, são onde existe essa referência, é uma cidade muito de baixa densidade, muito esparramada, tem só 350 mil habitantes, mas existe essa tradição, né, e existe também uma coisa que para mim, agora eu acho que para muitos de vocês vai soar também como soou para mim, eu tenho colegas que não sabem o que é morfologia urbana, morfologia urbana não é um tema que faz parte do urbanismo, né, isso para mim foi um choque, porque a primeira coisa que eu pensei, se vocês não estudam morfologia, o que é que vocês estudam, não é, e o que eles estudam são políticas públicas, são, é muito mais focado nessa parte de gestão da cidade, então existe uma necessidade de resgatar essa forma da cidade, de entender a forma da cidade, de entender como que a cidade se forma, se desenvolve, da maneira como está se desenvolvendo, né, e hoje em dia a gente tem alguns resultados que a gente não gosta, né, e como as pessoas não estudam essa parte de morfologia, é uma coisa que o que a gente não conhece, a gente não enxerga, a gente precisa conhecer para identificar, então existe essa necessidade de resgatar essa forma urbana, né, essa ideia da forma urbana. E nisso, né, nessa discussão, a visão que se tem e se a gente lê esses documentos estratégicos, né, a visão que se tem é de uma Barcelona, de uma urbanidade, de uma rua vibrante, de isso é o que, né, os documentos, as propostas, a gente olha e diz, meu Deus, vai ser, eu quero morar lá, é o melhor lugar, né, e alguns lugares, eles realmente são, né, atingem esse sucesso aqui, nessa imagem, aqui em cima é Brisbane, né, a capital de Queensland, Melbourne, Melbourne, Melbourne foi a cidade que ganhou, a cidade mais livable, né, do mundo por muitos anos, Melbourne aqui, nessas duas fotos, aqui é uma, é um, é um, é onde eu morava lá em Keynes, é um bairro que é quase uma cidadezinha, pequenininha, essa rua principal foi projetada por um arquiteto e é um bairro muito famoso lá, por causa disso, todo mundo fala, ah, o bairro do arquiteto, por quê? Porque tem escala humana, é muito diferente dos outros e é muito visível, e aqui é uma praia que se chama Nusa, que é perto daqui de onde eu moro também, que é muito famosa por essas ruas cheias de cafés e, e tudo mais, então existem exemplos, né, que são esses exemplos que geram essa urbanidade, que geram essa, essa coesão e essa, esse capital social, mas, né, muito mais frequentemente do que gostaríamos, o que a gente vê é esse tipo de resultado, então são ruas muito largas e os australianos acham as ruas estreitas, né, então são ruas muito largas com estacionamento dos dois lados, maioria das casas com cerca, então se vê, não é uma cerca para segurança, né, é uma cerca para privacidade, normalmente as casas têm os quartos para frente, que é uma coisa muito estranha também para mim, mas é cultural, é a tradição, então eles botam os quartos para frente, botam a cerca, então existe muito claramente, para mim, né, da nossa formação de arquiteto urbanista, de novo, eu acho que para quem não enxerga, para quem não conhece essa distinção ou não enxerga o conjunto arquitetura e urbanismo deveriam ser, né, eu acho que não enxergam essa, esse impacto, mas o que acontece? O arquiteto desenha a casa, bota a cerca, urbanista planejou lá no, na 1 para 5 mil, né, e o desenho urbano é uma pós-graduação, ele não é parte daquela formação, nem daquele arquiteto, nem daquele urbanista, então é um espaço residual, né, claro que, de novo, essas cidades grandes, esses espaços, Nusa, aqueles espaços todos, tem planejamento urbano, desenho urbano, mas existe uma cultura de pensar por que que tu tá numa universidade regional ensinando desenho urbano, desenho urbano é uma coisa que se faz numa cidade de 4 milhões de habitantes, não existe essa cultura de que desenho urbano é desenho da rua, e rua onde existe desenvolvimento urbano existe rua, né, então não, essa segregação desses cursos gera, tem riscos, tem um lado positivo, claro que tem, se sabe, eu acho muito mais aqui sobre legislação urbana, se controla, desenvolvimento muito mais, né, infraestrutura urbana funciona muito bem, transporte funciona muito bem, tudo funciona, desde que se tenha um carro e desde que se não se caminhe muito, né, nesses bares, então é um estilo de vida diferente com consequências diferentes, eu, claro, né, puxo muito pro meu lado, eu acho que a cidade influencia tudo, influencia o nosso estilo de vida, o quanto a gente socializa e tudo mais, e eu acho que isso é muito consequência do tipo, né, de formação que se tem, e aí, então, essa é uma rua principal, eu tirei do Google, claro, né, mas é uma rua principal aqui, e se vê também, uma rua dessa dimensão, dessa escala, é uma via trafegável, assim, né, super importante, isso aqui é residencial, né, e aí se fala, isso aqui não é um CBD, um Central Business District, isso aqui é uma área residencial, então, essa escala, eu acho que o planejamento que não tem essa espacialidade, que se olha muito no mapa, ele perde um pouco essa conexão com a rua, isso é uma preocupação que a gente está tentando resgatar, né, no nosso curso aqui de urbanismo. Só para concluir, então, eu acho que uma coisa que para mim é super interessante, né, olhando para a minha formação daí do Brasil, muito historicista, né, e a gente que eu acho que eu vejo hoje Brasília e o movimento moderno no Brasil como uma coisa que nos fez Brasil, né, nós não somos coloniais, nós somos Brasil moderno, Brasília é uma coisa que a gente se orgulha, e existe muito essa conexão com o que é o modernismo, né, mas a gente fala muito disso, mas a gente nunca perdeu a rua, porque a nossa situação colonial europeia trouxe para o Brasil a compacidade, as quadras pequenas, é na maioria, isso estou claro, estou falando da minha experiência, Palmas, estou cantando isso completamente diferente, mas as cidades mais tradicionais, Porto Alegre, Pelotas, onde morei, existe muito mais dessa característica urbana da caminhabilidade, a gente não precisa falar da caminhabilidade, a caminhabilidade existe, ela é onipresente, enquanto que aqui a Austrália se desenvolveu nesse período modernista, então eles não têm orgulho do modernismo, mas é muito modernista, é muito aberto, é muito distante, é muito baixa a densidade, não existe a conexão, a carta de Atenas dizia vamos matar a rua, a rua não existe, ela quase que não existe, existe em alguns centros, então o que se fala hoje? Se fala muito no resgate do lugar através desses valores da nova agenda urbana da ONU, para tentar resgatar e buscar uma sustentabilidade, então nosso carro-chefe hoje é buscar essa compacidade e essa conexão com a rua através dos conhecimentos da nova agenda urbana. Coloquei de novo do Michael Merraf um artigo, para quem tiver interesse, é uma comparação, esse artigo, entre a carta de Atenas e a nova agenda urbana, que eu acho que a gente hoje em dia, tudo que a gente precisa é o que a nova agenda urbana tenta nos trazer. Então, era isso que eu gostaria de falar, eu botei o meu e-mail, qualquer pergunta, se a gente não conseguir discutir, eu sempre aberta a discussões, qualquer interesse que tenham saber como a gente opera, espero que tenha ajudado o Júlio nas ideias, formação de ideias como tinha sido pedido. Muito obrigada pela atenção, muito obrigada. Diana? Oi, Júlio, já coloquei aqui, já carreguei a apresentação do Jorge e ele já tem o controle e também agradeço a Silvia, acho que a gente segue direto para a fala do Jorge e depois as perguntas, eu não sei, Júlio, se tu já queres comentar rapidamente, aqui está no chat, alguns comentários. Não, não, a vontade é grande, mas vamos controlar, por favor. Silvia pode ir lendo no chat ali, já tem pessoas mandando lembranças para ti, o orientador do Proparta está assistindo, enfim, tu pode dar uma lida no chat. Enquanto isso, acho que passamos a palavra para o Jorge, então. Se escucha? Sim, sim, estamos escutando. E, bueno, espero que mi español oportuno funcione. Voy a tratar de hablar um pouco, não tão rápido como falamos os chilenos, porque já isso é complexo para os mesmos chilenos entendendo. Bom, eu agradeço de verdade a invitação, tenho o honor de estar em Porto Alegre com vocês na universidade, como bem disse a Luciana, há uns bons anos, não nos recordamos quantos exatamente, mas foi muito interessante, porque, efetivamente, aí uno começa a fazer alguma relação com o que está acontecendo em Latinoamérica, em geral, em materia de planeamento urbano, em materia de arquitetura, de urbanismo. de urbanismo, em termos de urbanismo, em termos de urbanismo, em termos de urbanismo, em termos muito interessante, falar basicamente quatro pontos, um pouco o que é a formação das arquitetas e arquitetas em Chile, ou seja, os urbanistas e a planificação urbana, o urbanismo, a planificação e o diseño urbano, os posgrados, o magíster ou o máster, não é certo, e o doctorado, e alguns desafios sobre o urbanismo que nós, e o diseño urbano que vemos em materia de aqui ao siglo, ou seja, em o siglo XXI. Então, dito isso, o primeiro ponto, só quero dizer que nós, nós, aqui em Chile, bom, temos universidades, não é certo, como todos os outros países, não é certo, em Latinoamérica e no mundo, onde se reparten, se ve mi mouse, se ve o mouse, se ve, bueno, repartidas, não é certo, em todo, em todo o o territorio, normalmente, não é certo, como os conceitos, a arquitetura, a planificação urbana, o urbanismo, o diseño urbano, a conservação, o paisajismo e a política pública, são conceitos que eu diria que estão como empatentados, que, e normalmente, estes conceitos, não é certo, os vemos entre e post-grado, em post-grado, temos basicamente três niveis, o post-título, o magíster e o doctorado, em chile, que é o sistema básico, em sentido, temos alrededor, poderia ser um pouco mais, mas, mas, são alrededor de 29 ou 30 universidades, neste momento, em Chile, que imparten a carreira segundo o ranking de América Economia, miden a calidad de la universidade por sua calidad docente, ou seja, quem são seus professores, a calidad dos alunos, a acreditação, se tem algum ranking, não é certo, internacional, se tem, qual é a quantidade de post-grado que presenta, as investigações, que é muito importante hoje em dia com o que nos ocorre a todos, a empleabilidade, ou seja, a possibilidade de que é tão fácil é encontrar um trabalho depois que um se titula, e o prestigio da universidade, então, esses indicadores normalmente fazem que, e isto, não sei se se alcança a ver na diapositiva, na slide, basicamente, não é certo, o que eu disse recién, aqui estão basicamente as sete, as sete universidades mais prestigiosas segundo esse ranking de economia na América, para Chile, e se vocês veem, o preocupante, eu, é que as sete melhores universidades se ubican no área central do país, e, por tanto, gera um centralismo no território, ou seja, dito de outra maneira, as universidades não estão necessariamente repartidas a lo largo do norte ou do sur do país, bom, vocês bem sabem que Chile é muito largo, muito extenso, e, por tanto, a distância que há desde aqui, não é certo, até cá, salvajemente, são como três países, digamos, na Europa, então, são distâncias muito grande, e, e, também, o preocupante é que, insisto, aqui as universidades, basicamente, as sete que lideram o ranking das universidades na carreira de arquitetura, estão basicamente concentradas no centro do país, então, isso, imediatamente, eu diria, para o que estamos discutindo neste seminário, que é muito interessante sobre o que é o que é o impartir a arquitetura e o urbanismo, eu diria que o centro do país aloja muita investigação, muita universidade, e isso também deveria verse mais repartido, mais equilibrado, mais distribuído, no certo, no território nacional. Nesse sentido, estas são as duas universidades que sempre lideram, são, por assim dizer, as melhores universidades na carreira de arquitetura. Eu tenho a sorte de estar trabalhando na Universidade de Chile, no certo, que é a universidade pública, a mais pública que temos em Chile, e está a Universidade, a Pontificia Universidade Católica, de Chile, que é uma universidade privada ou mixta, no certo, mas bem privada, onde, de as duas, não é certo, são as que têm os maiores rankings. Se vocês se fijam, não sei se eu vou acercar, o mais que posso para a pantalla de cá, mas diz algo assim como a quantidade, não é certo, de anos de acreditação, as duas têm sete anos, ou seja, são reconhecidas daqui a sete anos mais, têm professores com doctorado 20 na Universidade de Chile, na Universidade de Chile, a Universidade Católica tem 19, programas ofrecidos, nós, na Universidade de Chile, temos cinco, a Universidade Católica tem seis, ou seja, de alguma maneira, estou dizendo, mostrando de alguma forma, a Universidade mais prestigiosa e quais são seus maiores atributos. Agora, em termos de arquitetura e urbanismo, o importante é dizer que aqui em Chile um estudia para ser arquiteto ou arquiteto e recebe um título profissional, não existe a carreira de pregrado, perdão, não existia a carreira de pregrado em urbanismo ou em planificação urbana. Sem embargo, há muito pouco, há uns quatro anos atrás, a Universidade Católica de Chile instalou um programa de planificação urbana, bom, aí dizem, na verdade, perdão, são seis anos, dizem, 2014, e basicamente se instalou como justamente um pouco por o que diz aí em español, basicamente a necessidade, não é certo, de contar com uma visão de planificação urbana desde o pregrado. Então, a Universidade Católica tem sido líder nesse sentido em termos de instalar a carreira e através de um college, este sistema justo mais anglosajoso, mais, não é certo, europeo, onde basicamente há um paquete de cursos de asignaturas que realizam eles e finalmente através de uma relação directa com a escola de postgrado da Católica terminam com o título profissional e, alémais, terminam com o grado de Magíster, ou seja, os planificadores urbanos em Chile de a Universidade Católica são planificadores urbanos como título profissional e, alémais, não é certo, o magíster como um grado acadêmico. Essa é a única universidade, nós, na Universidade de Chile não a temos, por tanto, é a única universidade que ha generado esse título profissional. Agora, o que eu posso dizer como acadêmico e mirando o mundo profissional é que os estudiantes que saem como planificadores urbanos com um título profissional não necessariamente têm uma melhor inserção laboral que os arquitetos são as arquitetas. Então, eu acho que em Chile ainda temos um grande tema que discutir e também meu ponto de vista personal, que eu acho que a arquitetura é tão bem que seja em pregrado e normalmente nós, 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 o que temos considerado como históricamente que o urbanismo se estudia mais bem como um grado acadêmico, por tanto, é um postgrado, não é certo? E, então, se nutre a formação do arquiteto e arquiteto e, mesmo quando os estudiantes de arquitetura também têm cursos de planificação urbana e urbanismo em sua malla curricular de pregrado. Então, essa é um pouco a realidade que acontece em Chile. Em esse sentido, se vocês se fijam, aí, só para mostrar quais são mais ou menos os magistrados, os mestres que há em Chile em materia de planificação urbana, não todos falam de planificação urbana ou de urbanismo assim como tal, mas muitos estão relacionados com outras materiais afines, como, por exemplo, a política pública, este magistrado que é da Universidade de Santiago, perdão, o, por exemplo, o magistrado em gestão e política pública, ou, por exemplo, o magistrado em ciencia política e convenção em política pública, ou seja, os magistrados em grado específicamente de urbanismo são, basicamente, os que temos nós o magistrado em urbanismo e o magistrado da Universidade Católica que se chama magistrado em desenvolvimento urbano e o resto, não é certo, circunda em conceptos entre política pública, não é certo, algo de gestão, patrimonio e outros términos afines, então, com isso também eu poderia dizer que em termos de urbanismo em Chile, em termos de posgrado, não existe uma oferta tão grande de magistrados em urbanismo, são menos as universidades que imparten. em essa mesma lógica, se agora subimos o nível seguinte, que é o PhD ou o doctorado, basicamente, nos vamos encontrar com quatro universidades dentro do território nacional, que entregan um doctorado relacionado com a arquitetura e urbanismo. Há outros doctorados, não é certo, mas estes são mais cercanos, apropriados a as materias que estamos vendo nesta apresentação. Então, aí, por exemplo, está o doctorado em arquitetura e urbanismo da Universidade BioVivo, que é no sur de Chile, está o doctorado em arquitetura e estudos urbanos, que é da Pontificia Universidade Católica, está o doctorado em arquitetura e patrimonio cultural, ambiental, que é na Universidade Central, e o nosso, que é um doctorado que é um nome bem curioso por o demás, bem amplo, porque colocamos doctorado em território, espaço e sociedade, ou seja, Territory, Space and Society, ou seja, tem tudo, e de alguma maneira isso é bom e malo, o bom que tem é que é bem amplo, mas o malo é que temos perdido também a possibilidade de que estudiantes de arquitetura ou urbanistas tomen este doctorado porque é muito amplo, e normalmente agora no estamos encontrando mais por exemplo profissionais do área da antropologia da sociologia que é muito importante tenerlos mas de alguma maneira nos temos alejado da arquitectura e urbanismo como por exemplo é o doctorado na arquitectura e estudos urbanos que tem a universidade católica nos propusimos e desafiamos a ideia de abrir harto o campo profesional e agora estamos em uma situação muito mais amplia nesse sentido então dito isso outro elemento e dentro de nossa facultade é a faculdade de arquitectura e urbanismo nossa se vocês poderão ver que são quatro edificios preciosos que são patrimonio eram ex-caballerizas foram uma larga história na universidade de chile e sobre todo na faculdade de arquitectura e urbanismo dentro da faculdade outra coisa interessante para falar justamente da arquitectura e urbanismo é que estamos no centro histórico no epicentro de la cidade de Santiago então isso também dá um valor muito interessante para a arquitectura e urbanismo porque basicamente estamos falando de um lugar onde se concentra principalmente o centro histórico este é o rio que temos no centro o rio Mapocho que cruza toda a cidade e se vocês se fijan a facultade está aqui é um cerro que foi de hecho foi o cerro onde se fundou a cidade de Santiago e este é o área 00 a famosa plaza de dignidade a propósito do estallido social que temos desde o ano passado e que fuertemente nos apoiamos pelo menos desde a Universidade de Chile então se vocês se fijan o lugar é bastante estratégico dentro da cidade de Santiago então de alguma maneira o que nós promovemos e é como nossa pancarta para entusiasmar aos estudiantes de arquitectura é que estudiar na Universidade de Chile não é somente estudiar na Universidade mais antiga e na pública sino que também estão estudiando no centro histórico da cidade e isso creemos que é muito importante porque de alguma maneira estamos de alguma forma incentivando que as pessoas que vão a estudiar ao campus também tenham uma vivencia muito mais plena sobre o que é o centro histórico da cidade e aí está um pouco a descrição não me vou detener nisso para honor ao tempo porque basicamente vocês podem ver aí uma descrição bastante clásica que está dirigida a jovens com aptitude artística capacidade reflexão análise e creatividade que são as coisas que normalmente teníamos muito os mais viejos na arquitetura que estudiamos nos diziam que os arquitetos e arquitetas teníamos que ser muito creativos teníamos que ter muita flexibilidade e hoje há outros temas que se vão sumando à arquitetura que já não é somente a creatividade e eu acho que é a investigação que é muito importante nesse sentido a nível do campo laboral normalmente um pouco também Silvia planteava isso no caso do Australia no caso de os profissionais normalmente e eu eu diria em particular os arquitetos e as arquitetas da Universidade de Chile se unen muito a instituição pública ou seja trabalham bastante no sector público no sentido os estudiantes da Universidade Católica muitos de eles trabalham no sector privado então aí também tem outra agora não é que seja igual igual sino que também arquitetos da Católica trabalham no sector público mas o que quero dizer é que nós como por muitos anos de tradição na Universidade de Chile normalmente sempre hubo uma relação muito estrecha entre estudiar na Universidade de Chile e trabalhar na instituição pública como uma forma de estar onde efectivamente se toman as decisões em materia política pública em materia de normativa urbana em materia de planificación urbana então nesse sentido agora também por suposto que uma das coisas que mais aconteceu em últimos anos eu diria dos últimos 10 anos que a facultade tomou um volto fortemente em tratar de generar dois coisas diria eu na carrera um lograr que as arquitetas e os arquitetos sean cada vez mais investigadores ou seja que hagan research propriamente tal incluso action research ojalá que sean temáticas que sean super coyunturales por ejemplo en materia de desarrollo social en materia de desastre ambiental en materia de política pública e o outro interessante é que la malla aí não se ve muito bem se é muito chiquitito mas basicamente la malla tratou no sei se vai la aí perdão la malla tratou de instalar em os últimos anos hoje dia alguns cursos de especialização para que os estudiantes de arquitectura já não somente conozcan a arquitectura como até a mitad de carrera sino que a segunda mitad vayan de alguma maneira expresando quais são suas áreas mais particulares especiales que interessa de tal forma que uno pueda tener por ejemplo ojalá un estudiante arquitectura en casi en los últimos dos años ya más o menos vilumbre que le interesa el patrimonio o que le interesa la sostenibilidade o que le interesa el urbanismo o que le interesa no cierto la política pública o le interesa etc entonces de alguna manera lo que se está tratando de hacer hoy día con la malla curricular de arquitectura es que los estudiantes vayan de manera más temprana reconociendo cuáles son sus intereses de tal forma que cuando se titulen salgan con mucha mejor preparación y decisión sobre lo que ellos quieren hacer en términos laborales eso también es importante y bueno el segundo punto y permítanme dos segundos podían encender la luz porque ya no me están viendo la cara que se está oscureciendo en Chile un segundo por favor diferencias entre australia y santiago para que vean esto es parte de la globalización como podrán ustedes ver aquí estamos en latitudes distintas y en tiempos distintos bueno perdón por eso el segundo punto básicamente es justamente lo que nos pedían nos pedía Luciano cierto que discutiramos temas sobre los conceptos yo solamente con este esquema muy básico sin querer entrar en una materia mucho más profunda porque yo creo que definir cada uno de estos conceptos podríamos estar dos días de seminario definiendo lo que es cada uno y además las diferencias que hay entre el mundo anglosajón el mundo latinoamericano etcétera yo solamente diría que para poder aportar en este seminario diría que nosotros normalmente estos tres conceptos el urbanismo la planificación urbana y el diseño urbano efectivamente yo creo que están emparentados efectivamente son parte de una lógica de lo que podríamos entender como los estudios urbanos en general o sea cuando uno habla de urbanismo aquí en Chile está hablando de planificación urbana y está hablando de diseño urbano ahora en un esquema mucho más apropiado creo yo tendría que ser no cierto eso de alguna manera el urbanismo claramente es la disciplina mayor no cierto lo teórico que impregna engloba a la planificación urbana y al diseño urbano más bien no cierto como cierta con un enfoque más práctico sobre el urbanismo no entonces cuando nosotros nos referimos a la planificación urbana y al diseño urbano de alguna manera estamos hablando insisto de cierto tipo de herramientas de metodologías de práctica del urbanismo no cierto que nos permite llevar por ejemplo un estudio específico sobre un proyecto urbano entenderlo que por ejemplo lo importante que es regular el territorio de una ciudad o de una comuna etcétera etcétera ahora el punto es que y aquí está la mayor crítica que también hago a la sociedad chilena siendo chileno y también en nuestra enseñanza es que el diseño urbano muchas veces se confunde con la planificación urbana simplemente porque se creen que son sinónimos y no son tan sinónimos porque yo creo que el diseño urbano contiene una herramienta mucho más multisistémica o sea es como el master plan el master planning system por ejemplo en Inglaterra una herramienta que es mucho más potente que permite trabajar a nivel a distintas capas a distintos niveles y la planificación urbana normalmente es el instrumento como tal ¿no es cierto? es el instrumento que permite regular la regulación en sí la regulación de los usos de suelos de la edificación y de la vialidad estructurante pero dentro de ella el diseño urbano implica una acción más grande e por supuesto que eso ha amparado en el urbanismo ahora la invitación que traigo yo hoy día a este seminario es que efectivamente nosotros como bien presentaba Luciana hace un rato nosotros hemos tenido la suerte de crear una red que le llamamos red académica de diseño urbano se llama READU de hecho ahí está el sitio web www.readu.cl y lo invitamos fuertemente a que la puedan observar porque estamos a dos semanas de celebrar los 10 años de esta red y lo interesante de esta red creemos nosotros que justamente nosotros hemos tratado de acuñar y discutir mucho más fuertemente lo que es el diseño urbano porque creemos que el diseño urbano como decía recién es la posibilidad que nos permite manejarnos además con distintos tipos de profesionales eso es muy importante decirlo o sea aquí ya no estamos hablando solamente de arquitectos sino que estamos hablando de antropólogos de sociólogos de paisajistas de geógrafos etcétera 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 o sea estamos hablando no cierto de una de un concepto que creemos nosotros que nos permite insisto discutirlo a muy a distinta disciplina y distinta capa entonces hemos tenido la suerte esta red de diseño urbano insisto aquí están todos los afiches de los años anteriores aquí están los nueve anteriores no cierto todos los años no cierto por supuesto que el invitado es el diseño urbano pero le vamos dando un énfasis distinto dependiendo en la ciudad donde estamos por ejemplo no cierto aquí hablamos mucho sobre sobre tema perdón acá fue del agua acá hablamos sobre el territorio acá hablamos sobre el paisaje entonces de alguna manera lo que lo que estamos tratando de hacer con esta red y en función de lo que estamos discutiendo en este en este seminario es que el diseño urbano ya no sea insisto no solo sea entendido a nivel de lo arquitectónico sino que traspase la frontera y se transforme no cierto en una visión mucho más amplia y holística en ese sentido si ustedes ahí están ustedes de hecho en Australia mira y apareció también sin saber hemos tenido la suerte que en estos encuentros igual no hemos comunicado hemos recibido papers y presentaciones y eso nos tiene muy contentos y queremos seguir ampliando la red por eso yo creo que este seminario yo en este momento estoy diciendo de promotor no puede ser mejor para también promocionar nuestro encuentro y de hecho ahora recibimos muy buenos trabajos de Brasil en el encuentro que se va a celebrar en dos semanas más ahí creo que está el afiche ah perdón este un poco antes este esto fíjense que interesante porque desde esta red nosotros hemos hecho este el ejercicio no cierto conceptual y claramente los conceptos que más salen desde esta lógica es la ciudad el espacio el urbano lo urbana el diseño lo público etcétera entonces como ustedes podrán ver ahí ya hay conceptos que se van asociando a lo que estamos diciendo este es justamente el décimo encuentro estos son el 9, 10 y 11 de noviembre o sea estamos muy cerca de realizarlo y lo que le llamamos llamamos esta vocación como una manera de celebrar los 10 años le pusimos el rol del diseño urbano desafíos para el siglo XXI porque lo que estamos discutiendo creo yo que es muy importante cuando pensamos qué es lo que queremos hacer de aquí en qué estamos situados ni hablar no cierto del cambio climático con la pandemia estamos en una situación mucho más compleja y por lo tanto deberíamos discutirlo más y entonces ahí sin querer avanzar mucho no voy a leer en detalle pero básicamente no cierto ahí hay una una definición de lo que nosotros creemos que el diseño urbano un poco lo que está ocurriendo hoy día no cierto en términos de relaciones edificatorias funcionales y conexiones y en términos de planes maestros etcétera etcétera y eso es lo que creemos nosotros que está ocurriendo hoy día y en particular no cierto nos situamos en estos temas que tiene mucho que ver con lo último que habló Silvia cuando mostró la agenda la nueva agenda urbana no cierto y también la agenda de desarrollo sostenible efectivamente estamos en una hiper urbanización que claramente ha afectado todo el globo el globo terráqueo y que ha llevado más de un 55% de la población que viva en ciudades o sea eso ya es dramático creo yo y que por lo tanto tenemos que tener una visión de aquí al 2030 que es lo que lo que nos dice la agenda sostenibilidad pero de aquí al 2050 entonces yo creo que cada vez más si se supone que cada vez estamos más urbanizados vamos a tener que tener una postura mucho más importante en estas materias en las décadas que vienen nosotros en este encuentro en particular y también apuntando a lo que nos preguntaban nos hacían la invitación en el seminario aquí nosotros pusimos básicamente seis líneas estas seis líneas las vamos a discutir en dos semanas más que es justamente temas del diseño urbano por ejemplo como el diseño urbano resiliente el concepto de resiliencia ya está absolutamente imbricado en todo orden de cosas la sostenibilidad el patrimonio y la identidad la movilidad tema muy importante la gobernanza y este yo encuentro que es muy importante porque es la participación la equidad y el género a propósito que aquí tenemos la suerte hay una dama y un varón en este momento haciendo la exposición Silvia y yo y eso es muy bueno porque tenemos paridad en este momento y creo que es una cosa importante que hay que darnos ciertos luces sobre todo en los estudiantes y en las relaciones de posgrado en ese sentido solamente mostrarles rápido esta es nuestra de nuevo nuestra facultad ¿no es cierto? tenemos la suerte que aquí está la carrera de geografía en esa torre está arquitectura acá y está diseño y tenemos tres carreras en una misma facultad y además tenemos estos posgrados que voy a mostrar a continuación entonces tenemos la suerte de compartir una facultad que tiene la geografía el diseño la arquitectura y el urbanismo ahora ¿cuánto de eso hacemos realmente en la vida real? no tanto aunque cada vez más desde la propia decanatura desde la propia universidad se nos está impulsando a que cada vez más nos interrelacionemos entre nosotros yo tengo muy buenos amigos así como Luciana con quienes tomo buenas cervezas obviamente geógrafos diseñadores y también hemos tratado hacer proyectos en conjunto la idea es que ahora eso también se transforme no solamente en una buena relación social sino que también en una relación de trabajo de investigación pero está pasando a poco tenemos diplomas que le llamamos de postítulos eso viene antes de los magistres ahí ustedes van a ver hartos temas que están relacionados con todo lo que estamos hablando la arquitectura pública la arquitectura sustentable ahí hay diseño editorial para los diseñadores paisaje infraestructura verde etcétera entonces estamos tratando de formar de avanzar en todas esas temáticas temáticas perdón que tienen que ver con la arquitectura y sus relacionados y en materia de magíster y doctorado tenemos básicamente el magíster de perdón voy a partir por acá de arquitectura el de hábitat residencial el de geografía el de intervención del patrimonio arquitectónico y el de urbanismo al cual yo formo parte y me siento muy orgulloso de formarlo y está el territorio que les decía hace un tiempo este nombre amplio que le pusimos territorio espacio social aquí está todo y saben que gracias a esas tres palabras que son tan amplias nos logramos poner de acuerdo con los geógrafos con los diseñadores con los urbanistas con los arquitectos para tratar de hacer un doctorado que de alguna manera confluyera en estos en todas estas disciplinas el magíster nuestro el de urbanismo básicamente no es cierto tiene esas líneas no las voy a ver en detalle sino que ustedes pueden verlas ahí pero cosas importantes que están muy ligadas con el encuentro sin urbano por ejemplo nos interesa mucho el país urbano la gobernanza la morfología urbana la sustentabilidad el todo que es la regeneración urbana yo estaría como por aquí no es cierto en la regeneración urbana y la gentrificación que es lo que presentaba Luciana entonces como ustedes pueden ver ahí estamos tratando de que el programa trate de abordar distintas líneas disciplinales que creemos que son muy importantes hacerlas hoy en día y en particular no es cierto estamos nosotros lo dirigimos a aquellos profesionales que sean de la arquitectura o disciplinas afines como la geografía la sociología la antropología la economía entre otras normalmente tenemos por ejemplo en nuestro programa bueno este año fue menos por la pandemia pero normalmente recibimos como 14 estudiantes por año esos 14 la mitad son arquitectas o arquitectos y la otra mitad hay un sociólogo un geógrafo un antropólogo etcétera esa es más o menos la lógica que se empieza a dar pero claro todavía existe tradicionalmente que el arquitecto o la arquitecta busca mucho este nombre magíster en urbanismo porque él quiere ser arquitecta urbanista o arquitecto urbanista eso se da mucho todavía en nuestra lógica como de trabajo en la universidad aquí está la malla curricular sin ver tanto en detalle pero básicamente ahí en primer semestre es donde tienen varios cursos obligatorios estos tienen que cursarlo y tienen que tener una evaluación después no es cierto el segundo semestre aparece un electivo el tercero básicamente no es cierto tienen tres semestres o sea un año y medio de clases dirigidas con cursos para que en el cuarto semestre principalmente no es cierto ellos ya desarrollan su tesis su bien digo es decir de investigación no es cierto y con eso recibir el grado de magíster en urbanismo en este caso esta es la malla curricular del doctorado no lo voy a ver en detalle solamente para decirles que el doctorado nuestro se supone que dura cuatro años son ocho semestres o sea dos por año y principalmente el primer año yo de hecho hoy día acabo de hacer clases antes de este seminario hago un taller no es cierto es el taller de investigación dos y básicamente los estudiantes de doctorado tienen el primer año clases obligatorias también con notas que eso es distinto a lo que por ejemplo yo vi en manchester no tuve la suerte además de ser mi profesor de guía fue michael heberden justamente y con él no es cierto básicamente fue mi relación de los tres años que duró el doctorado tres años y medio pero yo no el primer año yo tenía curso libre como optativos por ejemplo para poder discutir sobre temas de metodología de investigación cosas de ese tipo pero no era obligatorio hacerlo ni tener una evaluación nosotros en nuestro magister si hay una obligatoriedad de hacer cursos y tener nota el primer año y debo ser honesto en ese sentido y eso igual nos ha generado harta discusión dentro del claustro porque hasta cierto punto un estudiante doctorado lo que más necesita es trabajar sobre su tesis la relación con su profesor guía y concentrarse en eso entonces yo creo que los cursos que nosotros tenemos lo hicimos principalmente porque el currículum como de alguna manera tenemos una cierta obligación de la Universidad de Chile para generar cursos con notas con evaluaciones pero nosotros creemos de lo que hemos ido aprendiendo en doctorado que no es tan necesario que a lo mejor más bien estos cursos deberían ser solamente optativos y más bien dejar que los estudiantes doctorados se concentren exclusivamente en su tesis pero es un tema largo de discusión que habría que planteárselo y finalmente para concluir solamente decir que nosotros dentro de los desafíos en esto que yo le estaba mostrando ¿no es cierto? o sea primero ¿no es cierto? la arquitectura la vemos en nuestro país es bien conservadora por así decirlo ¿no es cierto? la arquitectura es la buena forma el diseñar y de poco a poco se está entendiendo más bien que la arquitectura tiene un componente social tremendamente importante que no siempre lo vemos en las escuelas de arquitectura estamos muy instalados en la idea de la forma de la belleza de la estética pero la arquitectura creemos nosotros por lo menos en la facultad de la Chile estamos cada vez más convencidos que una buena arquitecta y un arquitecto debe ser un buen investigador al mismo tiempo y sobre todo en materia de desarrollo social o sea no puede diseñar un objeto atractivo formalmente sino ha estudiado quiénes son las personas o cuál es el componente social ¿no es cierto? que implica ese proyecto entonces cada vez estamos impulsando en ese sentido por lo tanto creemos por ejemplo aquí que los desafíos son espaciales sociales ambientales sanitarios sanitarios gran palabra que entró este año principalmente fuertemente y que tenemos que hacernos cargos en ese sentido solo decir que por ejemplo yo tengo la suerte como presentada Luciana soy el editor de la revista Urbanismo y también aquí hay otro aviso publicitario bienvenido y bienvenida a admirarla y ojalá enviar su trabajo nos interesa mucho tenemos la suerte ahora somos Scopus es la categoría bajita pero estamos subiendo a poco también somos Web of Science pero somos ESI que es la categoría emergente pero somos ese cielo no acande de este año que ustedes bien saben que además viene desde su patria de Brasil por lo tanto esta revista que tiene ya 20 años de historia y que yo tengo la suerte de dirigirla hace 6 años estamos tratando de cada vez más incorporar justamente todos estos temas que estamos discutiendo y si usted y si usted ve no es cierto justamente lo queremos hacer con gente de distintas partes del mundo y yo obviamente aquí me tomé la licencia de dejarla incluso en color como corresponde porque la Luciana aquí sale con foto en color todo el resto lo dejamos en blanco y negro pero a ella la destacamos como corresponde como una académica destacada buena persona excelente y con quien tenemos muy buenas relaciones académicas por eso que también tenemos la suerte que está que colabora con nuestra revista aquí hay gente de distintas partes del mundo de hecho tenemos un colega también de Australia chileno que está en Australia así como Silvia de Brasil Australia y estamos tratando justamente de discutir todos estos temas de la arquitectura el urbanismo el diseño urbano esos son algunos recuentos para que ustedes vean si una cosa que hay un tema pendiente una cuota que nosotros tenemos que lograr tenemos que lograr pegarnos un salto hacia el otro lado del Atlántico y recorrer un poquito más Europa porque efectivamente ahora con orgullo por supuesto estamos en Latinoamérica pero nos gustaría también relacionarnos más justamente con el mundo anglosajón y en ese sentido por ejemplo claramente la publicación en inglés es un tema o sea ustedes bien saben que en Latinoamérica es menos la cantidad no cierto de personas que escriben en inglés aunque cada vez más se está aumentando pero nosotros creemos que esto que nos hace nos gusta mucho que estemos relacionados entre nosotros latinoamericanos también por supuesto algunos por ahí no es cierto en España también nos gustaría empezar a abarcar otro continente y de hecho eso es lo que estamos discutiendo ahora con el comité ahora desde la revista también para aportar con conceptos y sumarlo a lo que estamos discutiendo es que aquí aparecen más conceptos que están emparentados con lo que nos llama este seminario aparece lo público tremendamente importante la ciudadanía la constitución la gobernanza el proyecto el patrimonio o sea la gentrificación por lo tanto yo creo que ahí tenemos hartos temas para poder discutir y por lo tanto entender que el urbanismo y la arquitectura son cosas mucho más amplias y en ese sentido y esto que muy muy de último minuto solo para justamente nosotros ustedes bien saben que desde el año pasado el 18 de octubre se 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 despertó fuertemente con un estallido no cierto a nivel nacional que no ha que ha generado por lo menos un año sin cesar no cierto de muchas manifestaciones en materia de política pública en materia de gobernanza en materia de distribución socioespacial en materia de inequidad social que nos tiene a todos obviamente entusiasmados y esperando que eso tenga cambio importante bueno en materia de urbanismo lo que estamos hablando ahora claramente nosotros podemos impactar y fíjense que nos pasó este año en el taller de urbanismo que a mí me toca hacer en el magister de urbanismo normalmente nosotros elegimos una comuna y desarrollamos un proyecto un proyecto urbano como 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 los muy tradicionales que siempre hacemos pero este año los estudiantes nos pidieron de forma explícita que nos metiéramos fuertemente en el tema de la pandemia y en el tema no cierto del COVID y los proyectos de urbanismo aquí voy a mostrar solamente algunas imágenes si ustedes ven ya estamos hablando de un diseño urbano en el magister en donde estamos discutiendo estas temáticas si fijan aquí hay una calle en una comuna muy de escasos recursos donde se está planteando una situación de espacio compartido no cierto con cierto distanciamiento un poco lo que está pasando en todos estos manuales que estamos recibiendo y webinars en el mundo no cierto en materia de de diseño urbano entonces esto esto es un es un taller que entregó recién sus resultados este primer semestre estamos muy contentos se fijan aquí tejiendo huertas o sea de alguna manera todo lo que es el tema del huerto urbano que es muy importante reactivar las calles locales ya que la gente está perdiendo trabajo por la pandemia ya que no tiene posibilidad de moverse entonces que las calles se reactiven con comercio local no cierto que el comercio informal también se impregne hay propuestas de intervención de cómo ver no cierto una calle por así decirla con COVID no cierto con de alguna manera no cierto cómo debería reinterpretarse ahí también no cierto bueno y en fin eso eso es elemento finalmente con esto sí que termino porque esto está muy reciente ustedes bien saben que el domingo recién pasado tuvimos un plebiscito en Chile del 25 octubre una cosa histórica porque efectivamente se logró impresionantemente con un 78,27% que los chilenos y chilenas dijéramos que aprobamos y que queremos una nueva constitución ya no queremos la constitución del 80 sobre todo y esto lo digo a título personal porque eso proviene no cierto de un tejo de dictadura en Chile que a mí no me gusta no me gustó vivirlo y por lo tanto muchos de los que estamos aprobando esto creemos que este es un salto importante en materia de hito histórico en Chile y creemos que interesantemente lo que ocurrió justamente ahí es que un 79% casi un 80% de los votantes dijeron que quieren una convención constitucional o sea quieren que las personas que redacten la nueva constitución sean personas elegidas democráticamente o sean representantes del pueblo de Chile entonces en ese sentido lo interesante que nos puede llevar para este seminario es que estamos viviendo un momento muy álgido en materia social en materia política en Chile por lo tanto el urbanismo tiene una tremenda un tremendo desafío justamente porque son cosas como aparecieron en la BDC no cierto el plebiscito de Chile genera las imágenes de la celebración y justamente lo que el mayor entusiasmo que tenemos todos es que se supone que vamos a cambiar la constitución pero la constitución no cierto se supone que es el pacto social de Chile por lo tanto el urbanismo la arquitectura y el diseño urbano deberían estar en ese de alguna manera en esa constitución así yo lo espero y así lo esperamos mucho y ojalá ocurra así que eso muchas gracias por su atención muy gracias Jorge por la inspiradora presentación generosa también siempre con sus comentarios generosos en relación a gente aquí quien sabe o xalá o Brasil se inspirase un poquito en Chile porque estamos en un movimiento aquí un tanto diferente de ese pero creo que son dos excelentes contribuciones estamos entusiasmados de ver eso yo y yo pertenemos a la misma comisión de autoavaliacción del programa entonces estamos nos avaliando y estamos pensando estamos con 50 años de programa ¿no? ¿cuál es nuestro futuro? entonces traer esas contribuciones de ustedes para nosotros así es fantástico alías Jorge a Joana Paradenda fue tu alumna en 2014 en este tópico especial de gentrificación y ella lembró y por otro entonces ya sabemos cuando ocurre que yo no estaba me lembrando bien vamos comenzar con las preguntas Julio tú quer ir viendo las preguntas para Silvia no yo gustaría de hacer el papel provocador de los debates pero realmente agradecer a los dos colegas el profesor Insulis a contar muy obrigado Silvia muy obrigado realmente la propia la calidad visual de las laminas muestra que realmente estamos entre pessoas de alto nivel que se dedicaran que se esforçaram para nos auxiliar y estar presentes aquí hoy entonces realmente a gente deixa o agradecimiento a matéria que ustedes nos trazem es fantástica como dice la Luciana para a gente fazer a nossa discussão interna mas acho que por uma reflexão geral de todo mundo alunos professores a propia questão que a gente comenta do sul sul se a gente for ver nós estamos falando lá de um país que pertencia ao como a Silvia endereçou tem DNA anglo-saxão britânico e o Chile é um país talvez da América Latina mais próximo das relações com a Inglaterra do ponto de vista da formação educacional etc ciência pesquisa mas é bom ver a visão do colega Roger professor como um latino-americano uma instituição já digamos antiga bem consolidada que já dá os seus passos e tem os seus caminhos a sua autonomia e a Silvia com uma visão brasileira da gaúcha que transitou por um processo de arquitetura paisagismo urbanismo numa universidade pequena crescente com uma busca por um futuro e a gente aqui como procura com um outro formato muito bom muito rico eu talvez pudesse endereçar algum aspecto aqui relativo a essa opinião pessoal de vocês talvez mais sobre o quanto vocês veem o planning esse puro antigo demográfico políticas públicas sem espaço se ele tem um espaço na sociedade no mercado na academia ou realmente a tendência é uma fusão uma hibridização uma uma transdisciplinaridade em que sempre que se falar sobre a cidade há que se falar sobre a forma o espaço a configuração etc acho que essa é uma inquietação que a gente tem aqui porque aqui a gente tem a área arquitetura e urbanismo e a área planejamento urbano que está junto com demografia e outras disciplinas digamos a espaciais então esse seria o ponto central para a nossa discussão interna beber dos exemplos de vocês mas eu sinceramente já falei demais fique à vontade os alunos colegas e convidados participantes vou agradecer novamente e vou ficar aqui de cantinho muito obrigado eu acho se queres a minha opinião eu acho que a gente aqui na universidade onde eu estou acho que por causa da formação do NIC da minha formação do Brasil a gente vê muito eu acho que é essa velha história a gente só enxerga o que a gente conhece e eu acho que existe muito essa 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 certeza eles acreditam que vão colocar que colocam aquela legislação no papel e a legislação e os documentos os planejamentos estratégicos eles são muito bonitos eles eles estão tentando aumentar e atingir sustentabilidade aumentar a densidade o palavreado ele é todo correto mas ele não se forma ele não toma aquela espacialidade que vai proporcionar aquilo ali né e eu acho que o muito disso é a falta da visão espacial é essa questão do urbanismo muito desconectado porque claro né aí no Brasil o urbanismo pode estar na demografia mas tem muitos urbanistas que tem a formação né mesmo estando lá tem essa formação arquitetônica e essa visão espacial aqui é como eu falei o nosso curso aqui tem essa formação de ateliê mas é o único na Austrália né então eu acho que se tu me perguntas assim existe será que vai se juntar né virar uma coisa arquitetônica o urbanismo o desenho urbano vai tomar mais espaço eu realmente espero que sim mas eu acho que é um processo muito longo tradicionalmente e culturalmente essa não é esse não é o carro-chefe da Austrália né do urbanismo que se faz aqui e claro até a Inglaterra que é assim é a referência do urbanismo daqui a Inglaterra é a história que tem a Inglaterra então existe uma uma formação orgânica das cidades e existem exemplos lá que a Austrália não tem a Austrália é um país muito novo onde tudo foi feito do zero muito recentemente né então tipo o código de obras daqui as construções são para 50 anos então as construções são muito mais efêmeras elas não precisam ter toda aquela qualidade porque elas são para 50 anos é tudo muito visto com essa efemeridade né então eu acho que é uma luta longa mas eu espero que que essas disciplinas elas realmente se encontrem mais claramente e existe uma resistência claro porque essas últimas imagens que eu mostrei desses ambientes que não são os ambientes que a gente quer na cidade esses são os ambientes que as pessoas conseguem onde as pessoas conseguem morar né são os lugares mais em conta são os lugares onde talvez você esteja mais longe do centro e são os lugares seguros onde eu já vi pessoas aqui eu pergunto né mas eu moro em apartamento por que não morar em apartamento a gente a gente mora em apartamento não divide paredes né então é uma coisa muito cultural eles preferem morar numa casa isolada no lote botar aquela cerca do que dividir uma parede então e isso é porque pra eles tradicionalmente essa é a maneira que se vive isso é seguro isso é o que eu conheço isso é o que funciona eu não vou me arriscar e aí como a população pensa assim as incorporadoras fazem isso né porque isso é o que vem então é um círculo vicioso para como que a gente quebra e como que a gente aí todo mundo fala no placemaking todo mundo fala né no resgate da rua mas como como que a gente ensina as pessoas que para resgatar a rua isso precisa mudar né eu realmente espero que sim que a gente consiga fazer essa conexão mas é um trabalho longo perdão se Luciana pode como enfatizar qual seria o que habria que reforçar um pouco no que estamos dizendo sim Jorge estamos questionando esta visão que se tem de algo que é mais planeamento urbano como que mais regulador ou algo que é mais diseño urbano que vai diseñar a rua que vai trabalhar os detalhes então Silvia estava falando da rua na Austrália que é distinta que é muito amplia que todos gostam de morar no suburbio que tenha mais privacidade e isto em contraposto muito grande vamos comentar o que passa por exemplo no lugar da universidade no centro de Santiago em Chile que eu conheci não te conheci ainda mas me encantou porque é um percurso urbano riquíssimo mas tem outra história tem outra urbanidade não sei se queres comentar sobre isso claro eu eu nesse sentido claro e o que também se lhe escutava Silvia efectivamente eu quero que como de alguma maneira porque estudiar arquitectura estudiar urbanismo e especializarse em diseño urbano por exemplo pelo menos em Chile e isto também a título lo vou dizer de maneira de ponto de vista personal porque não necessariamente pode que outros colegas o compartilhar mas eu tenho a sensação que Chile em termos de desenvolvimento de cidades em termos de crescimento urbano claro a tenido um crescimento fortemente poblacional de pessoas vivendo em cidades não é certo vocês bem sabem que os processos como Latinoamérica dos anos 50 60 quando se generou muita migração campo cidad muita gente e de região como eu por exemplo que me vim a Santiago a estudiar porque e a tratar e a buscar uma oportunidade de trabalho eu acho que muitos chilenos e chilenas passou isso agora eu acho que o legado urbano que tem nossas cidades não são necessariamente os escenarios que você observa por exemplo em outras realidades como as europeias são muito mais recentes incluindo Santiago porque Santiago o centenário em 1910 um veia um Santiago que igual tinha uma imagem mais bem rural que urbana e em sentido eu deveria dizer que claro hoje estudiando ou estudiando em pleno centro da cidade é muito interessante porque eles obviamente veem um legado urbano muito mais estabelecido mas eu acho que aqui em Chile a realidade dos paisagens são muito distintos por exemplo na calle mostrada Silvia o distanciamento a amplia que tem a calle como espaço público em Chile em alguns lugares em Santiago tem alguns lugares que gozan de boas distancias no público mas outros lugares onde simplesmente há vivienda e há muito poca área verde e há muito pouco então eu acho que o estudo do urbanismo e do diseño urbano se um mais ou menos se um o levante incluso a sua própria experiência personal de onde um vive com quem um convive que usos um tem que equipamentos existem na cidade são muito distintos então eu diria que nesse sentido me atreveria a dizer que claro as duas grandes universidades que eu mostrei a Universidade Católica de Chile e a Universidade de Chile que são as que têm as maiores tasas de empleabilidade de estudantes de arquitectura são claro também estão muito bem localizadas em Santiago e têm uma plataforma de muito boa qualidade agora isso não quer dizer que não há outras universidades que eu mostrei no ranking que são muito boas no sur no norte sobre todo no sur por exemplo a Universidade de Concepção a Universidade de Talca e outras muito boas universidades mas que estão em um escenário obviamente de cidade que são bem distinto então então eu acho que uma coisa obviamente é a ensinância da arquitectura como tal e outra coisa por exemplo é estudiar em Santiago com outros elementos com outras facilidades que têm lugar e que se supone que vai aprendendo também urbanismo e arquitectura sobre todo se supone que uno ocupa a observação a medida que uno camina a cidade observa o espaço o decodifica o dibuja o analiza esse é um grau muito importante de aprender a arquitectura mas é muito distinto os paisagens com os que nós contamos em Chile e por tanto eu acho que isso também é importante para o estudo e para o que estamos dizendo e agora ainda mais com o que se vem porque se antes creíamos que viver lejos uns dos outros não era tão sostenível hoje em dia se supone que lejos não é tão malo porque não estamos porque não nos contagiamos então também há outros paradigmas que se começam a incorporar eu no estudo da arquitectura e do diseño urbano que também deveríamos bom que já de a pouco se vê que cada vez mais interesse por que aparezca a investigação nessa matéria mas por exemplo perguntar qual é o tipo ideal qual são as tipologias arquitectónicas mais adequadas como deveria ser o espaço público qual são as distâncias mais propicia para gerar uma boa qualidade de vida são temas que para mim é o desafio que está recién partindo estamos em um grado bastante incipiente do que nos gera o futuro esse sentido a generação de arquitetos no caso do Brasil os que vêm vem uma tremenda responsabilidade um compromisso de como vamos assumir a arquitetura e o urbanismo do século XXI exato outra coisa outra coisa que me chamou muita atenção Jorge se não me compreende é que olhando esta lâmina do encontro este de desenho urbano se eu for olhar repensando o desenho urbano resiliente reenfocando a sustentabilidade recuperando patrimônio e identidade replanteando a mobilidade reorganizando a governança revelando a participação equidade gênero me pareceu muito próximo dos temas abordados no curso que é o curso ao qual a Silvia pertence ali em relação aos temas ela e os outros dois professores que atuam me pareceu que as temáticas estavam bastante alinhadas ou seja essa preocupação que vocês estão trazendo no evento para essa questão do urbanismo do século XXI parece ter um alinhamento muito forte ali também não sei se a Silvia quer comentar isso também se percebeu isso se você quer Silvia Silvia não só ia falar que sim eu acho que eu acho que existem temáticas que são temáticas muito importantes atualmente e assim aqui na Austrália existe muito essa questão professores não existe pesquisa sem financiamento não existe fazer uma pesquisa porque é um tema que me interessa se essa pesquisa não atrai financiamento é porque é uma pesquisa que não tem impacto essa pesquisa não tem impacto a gente aqui os professores nós somos 40 40 20 40% ensino 40% pesquisa 20% serviço e atenção esses 40% a universidade ainda está me pagando o meu salário e 40% são dois dias da minha semana esses dois dias da minha semana eu tenho que investir numa pesquisa que vai gerar algum fruto para a universidade esse fruto da universidade é o financiamento da Capes ou aqui do equivalente o ARC que o governo australiano vai ver que o meu projeto tem um impacto então eu mereço estar empregada dois eu vou conseguir publicar no Web of Science no Scopus e tudo mais então por que eu estou falando isso porque a gente precisa fazer pesquisa em temas que são tópicos importantes porque senão o governo federal não financia esses tópicos todos que a gente que a gente está trabalhando são os temas que o NIC trabalha são essa visão da cidade como um sistema complexo o que a gente tende a fazer a gente olha o transporte a gente olha a mudança climática a gente olha o desenho a gente não olha como um todo e isso é o que o sistema complexo faz como é que eu monto esse quebra-cabeça e como é que eu sei o que que impacta no que agora eu coloquei ali na conversa no chat eu coloquei um link amanhã tem uma só que vai ser de madrugada para vocês acho que 5 da manhã é às 6 horas da tarde que tem uma apresentação pesquisa desmascarada eu vou apresentar junto com o NIC uma pesquisa que a gente está fazendo sobre o que também o Rod estava falando que os alunos estavam pedindo esse projeto relacionado ao COVID que é a gente vai falar de uma pesquisa que a gente está fazendo sobre como vai ser o desenho urbano pós-COVID baseado nessa análise de sistemas complexos então o que que a gente fez a gente fez três estudos primeiro para ver quais são as funções do espaço urbano que se aplicaram segundo a gente fez uma comparação com o que aconteceu num pós-desastre dramático que foi o terremoto de Christchurch porque o COVID bem ou mal ele é um desastre lento a gente vai se acomodando a gente já está se acostumando a viver assim no terremoto não dá para não tem o que se acostumar é uma ruptura e aí o espaço urbano precisa se adaptar então o que que a gente fez a gente trouxe essas lições dessa ruptura desse desastre dramático para ver o que que a gente poderia adaptar na situação COVID e que aí faria esses espaços terem uma performance mais satisfatória caso uma nova pandemia aconteça e aí agora no terceiro estudo a gente pegou então esses elementos que surgiram no espaço de Christchurch e inserimos no sistema para ver a performance do sistema e agora o próximo passo o quarto estudo que a gente está começando é como esses quatro elementos tomam forma espacial o que que isso significa no desenho urbano que é o próximo passo mas isso tudo são pesquisas piloto né que estão alimentando publicações que aí vão gerar esse track record né essa trajetória registrada para que a gente possa aplicar para um financiamento grande se são pesquisas históricas documentais elas não têm impacto elas são importantes não digo que não são são importantes mas o principal aqui que eu escutei milhares de vezes durante o meu doutorado na Nova Zelândia é so what porque que eu deveria me importar com o que tu está tentando me dizer né e se não tem impacto paramos por aqui então eu acho que por que que a gente está olhando né os mesmos tópicos porque são os tópicos mais atuais mais pontuais e que realmente são coisas que até agora eles eram aquela fruta ali que ninguém tinha se dado conta né hoje em dia a gente sabe que esses são tópicos que não foram abordados suficientemente que a gente precisa achar o so what achar a resposta para encerrarmos aqui eu gostaria então que o Jorge fizesse os últimos comentários em relação a isso já estamos chegando às nove horas estamos exato la nuve la noche aqui também em Chile solamente reforçar o que está dizendo Silvio é um encontro muito interessante porque efetivamente creo que o dia cada vez mais necessitamos investigação que tenha impacto ou seja que no fundo no no nosotros por menos bueno na arquitetura o que deseamos como na apresentação por muito tempo se se discutiu sobre a forma a boa forma da cidade alguns elementos arquitetónicos para mim são mais bem dispositivos arquitetónicos que funcionam mais ou menos mas hoje em dia quando um pensa quanto se está acalentando o planeta onde estão as fallas geológicas onde vão haver terremotos certo que outros virus vamos a ter aparte do COVID eu acho que o estudo da arquitetura já deveria estar pensando em investigações que sean muito mais vinculantes com os problemas que estão ocorrendo no mundo real e efectivamente aqui em Chile também por exemplo nós temos que postular a fondo como também disse Silvia aqui temos se supone devemos dedicar 70 30% e o outro 70% devemos investigar ganando pesquisa projetos e ademais alguns cargos administrativos que a muitos não nos gostam que andamos mas temos que fazer mas o que quero dizer é que nossa maior quantidade de tempo como acadêmicos se supone que é sem investigar e ganar nos projetos dos e pero o 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 podes money para poder discutir o se para poder justamente lograr projetos e materializarlo Agora, eu acho que a investigação, por isso é que tem que formar a os estudantes de arquitetura desde temprana idade a que se logren ser bons investigadores também, de tal forma que jovens se vayan a fazer doctorados, venham com o fogravo, não é certo? Vuelvan, se metam em temas justamente, temas país, que é o mais crucial, ou seja, quais são os questões ou questões que, no fundo, justamente, são os que realmente hoje em dia nos interessam, porque, efetivamente, a arquitetura, há muito tempo, pelo menos para mim, pode ser só uma coisa formal. Eu acho que a arquitetura é um problema socioespacial, e se você não o entende desde a sociedade, está quitando uma parte muito importante ao estudo da arquitetura, e o está deixando somente em uma verea muito formal, que eu acho que isso já faz tempo que temos que cambiar. Então, me parece muito interessante que vocês também, aliás, não falem com os temas, quais são as investigações que impactam e que lhes interessa ao governo, que querem financiar, mas que nisso deveríamos também aprender muito e movermos, bom, os governos latino-americanos também, nessa mesma linha. Sim, é só isso. Muito obrigada, Jorge. Muito obrigada, Silvia. Estamos muito felizes, muito contentes com o resultado dessa discussão. o nosso público aqui está comentando muito. Não conseguimos falar para vocês todas as perguntas, a gente remete por e-mail depois, e encaminhamos para cá. Um dos comentários, o último comentário dos alunos, do Lucas, ele disse que o tempo passou muito rápido com a qualidade dessas exposições. Então, está lamentando que já terminou, mas acho que realmente um ponto importante que temos que aprender com os anglo-saxões e a pontualidade. Então, nós, latinos, devemos ser muito confusos. O professor Júlio Vargas, nós estávamos com medo disso que acontecesse com qualquer um de nós aqui, estamos com chuvas fortes e tem quedas de energia na cidade, caiu energia no apartamento dele, ele estava tentando entrar pelo celular e não conseguiu, mas me avisou aqui pelo celular, então ele lamenta não poder estar no final, mas eu represento a ambos aqui, agradecendo então a participação, e foi realmente excelente. Muito obrigada. Vamos continuar conversando então sobre pesquisa em nossos outros canais aí como pesquisadores, que eu acho que com certeza temos muito o que falar, e acho que vocês têm muitas contribuições para o ProPuro, nosso programa também. Muito obrigada a todos. Espero que vocês tenham gostado de conhecer a Silvia e a Luciana, um gostoso, como sempre, de falar com ela. Igualmente. Muito obrigada, Luciana, pela oportunidade. Como falei, é uma honra participar. Muito obrigada pela participação de ambos. Foi realmente superar as nossas expectativas. É muito bom. Muito bem. Bom, muito obrigada. Boa noite para o Jorge e bom dia. E tenha um bom dia, boa quarta-feira. Nós aqui estamos encerrando a terça-feira, né? Que resultou. E, bom, e mantengámonos em contato, por suposto, para o que venga. Há várias coisas que eu escutava que podem ser muito interessantes, e eu acho que são temáticas que nos podem servir. E colaborar, a lo mejor, com o projeto, fazer marco colaborativo, tudo isso nos ajuda a todas as universidades. E feliz de que nos estivamos em contato, Luciana e Silvia, por suposto. Exatamente. E vamos divulgar mais a revista de urbanias. Sim, bom, sim. Vou olhar. Vocês publicam em inglês? Sim, se pode em inglês e em português também. Ou seja, não... Não, mira agora. Escuchamos, hablamos sem problema. Não, mas pode ser. Ou seja, se pode enviar em inglês, ou em português, ou em espanhol. Então, mais que bem-vindos para que os colegas da universidade... Muito bem. Muito, muito bom. Bom, eu... Eu mandei para vocês um convite no LinkedIn, para que a gente se mantenga em contato. Ah, não, eu vou deixar. Vou olhar, ok. Muito obrigada. Vamos manter o contato, então. Muito obrigada. Um abraço, até o primeiro. Adiós. Tchau, tchau.